Fala galera, bem vindos ao Simmer Labs, hoje estamos no Alaska, a bordo do 737-800 da FedEx e estamos no aeroporto de Coatzebu, vamos fazer um voo rápido para Fairbanks aqui no Alaska Bom, vamos lá, eu estou pegando a aeronave completamente desligada para vocês verem como é que funciona do início ao fim aqui da preparação do voo então eu começo o meu voo aqui no Zeebo, eu começo aqui fazendo algumas configurações que eu gosto para poder voar essa aeronave então basicamente são essas duas aí, eu gosto de mudar as luzes ali do strobe para aquelas luzes mais piscantes, sem ser as luzes de LED depois disso, eu venho aqui em Ground Service e coloco aqui, não, minto, não venho aqui não eu venho aqui em Fill, em Payload e eu vou colocar aqui o peso da minha aeronave então, esse voo, ele vai ser, eu vou decolar aqui com 59.6 toneladas então eu vou colocar 10.5 aqui de Payload mais 7 toneladas aí de combustível eu acho que isso aqui vai ser suficiente, vamos ver ó, 60.3 está um pouco acima, tem que ser um pouco menos de Payload então vamos fazer o Payload de novo aqui pode colocar 9.900 que eu acho que vai dar certo 59.7, perfeito, é isso aí é, zero Fill Weight de 53.0 e vamos pedir para abastecer a aeronave bom, feito isso, eu venho aqui para o meu overhead panel e eu ligo a minha bateria e aí eu guardo ela aqui coloco o Ground Power na barra eu gosto de tirar um pouco as luzes aqui agora a aeronave já está abastecida ligo os inerciais ligo também o Fuel Pump aqui e dou partida na PU e dou parte do Tchau. 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 Desculpa. Bom, vamos esperar o inercial alinhar. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar ainda. Vai demorar 5 minutos ainda pra alinhar. Enquanto isso eu vou falar um pouquinho então sobre esse voo, tá? Abriendo o volante aqui pra poder registrar o nosso voo. Beleza. Então vamos lá. Esse aqui é o Fedex 142 de Kotzebuey pra Firebanks no Alaska. Bordos é 37800. É uma hora e cinco minutos de voo. Nós vamos no nível 370. Estamos com 60 toneladas de peso de decolagem com 7 toneladas aí de combustível. É... A decolagem vai ser da 09 e após 09 OTZ Oscar Tango Zulu. Ingresso na aerovia Juliet 502 até Foxtor Alfa India. E vou realizar o procedimento ILS localize da pista 2L lá em Firebanks. Depois eu comento um pouco mais sobre esse procedimento. Meteorologia. Deixa eu ver se eu consigo... Torre... Vamos pegar o Atiz aqui, ó. Opa! 135.40 Vamos ouvir o Atiz aí. 135.40 45.40 Na verdade é 45. 450 40 para 10 minutos. Vezisol das 13 Julho de насleciu. Verificação do Atiz aí. 4cho. 3₺. Aясis. Orientização. Inscreva-se no canal. 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 Vamos lá. Vou terminar de alinhar a aeronave aqui. Aeronave alinhada e pronta. Vamos lá, pé no freio, bota aí 70% de N1, deixa estabilizar, estabilizou, solta o freio, verifica se a aeronave está com condição aqui de segurar ela. E aí, bota... Toga buton, toga power. 80 knots. 81. 81. Rotate. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 92. 90. 81. 81. 81. 81. 82. Recolhe as luzes Boto os motores em contínuo, já era para ter colocado na decolagem, mas como eu estou entrando aqui na formação com chuva Pretais Boto os motores em contínuo 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 Fati-se Boto os motores em contínuo Dê-lhe de repurchasão. Dê-lhe de segurança, eu gostaria de lembrar você sobre restrições de carry-on baguette, contínio de gel ou creme. mudando os altímetros aqui pra standard e é isso, livramos aí a camada agora a gente vai continuar a nossa subida aqui esse é um voo bem curto, como vocês podem ver aí aqui ó aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau.